Boa noite. Qual o seu nome? Eu sou psicólogo. Qual o seu nome? Maria das Neves de Medeiros de Oliveira. Tá. Prazer, eu sou psicólogo Rafael Paiva. Eu gostaria de saber por que você veio procurar um psicólogo. Por quê? O que está acontecendo na sua vida? Pode falar à vontade. Daqui não sai. Eu sou tipo um padre. Eu não falo pra ninguém. Você tá gravando aí. Não estou. Quebrei meu dedo. Amanhã dei uma topada lá no ponto do ombro, naquele canteiro. Esse dedo é bem fininho. Olha a diferença de um pro outro. Mas tá doendo. Ele ainda não parou de doer. Topada dói na hora, né? Mas tá doendo que deram. Assusto! E como você reagiu a essa topada do dedo? Como você reagiu? Xinguei. Xingou o quê? Porque quando a pessoa dá uma topada, não diz... Aleluia! Não existe bem que ter. É verdade. E as pessoas evangélicas, né? Elas falam que evangélico não pode gritar, xingar. Mas na hora a gente xinga sem querer, não é verdade? Não existe. E essa sua agressividade ao falar, quando você bateu com o pé, essa sua agressividade se repete com a família? Aliás, com quem você mora? Com a minha filha. Com a sua filha só? Com o meu neto. Com o seu neto e com a sua filha. Muito bom. São três gerações na mesma casa. É. São três gerações. Como você... Como a senhora lidar em morar com essas duas outras gerações? Uma filha e um neto. Como você lidar com essa convivência? Normal. Normal em que sentido? Como você define a sua filha? A que mora contigo. Normal. Ela é boa, ela é agressiva, ela é possessiva, ela faz tudo, ela não faz nada. Como? Define. Tem alguma coisa a falar bem dela ou falar mal dela? Ela faz muita coisa boa. Ok. E o seu sobrinho? Sobrinho? É. Seu neto, desculpa. Mas tudo de bom. Nada reclamar? Nada reclamar. Nada, nada. Tem certeza? Então a senhora veio consultar e pagar o valor da consulta. A minha consulta é 120 reais. A senhora veio pagar 120. Só pra falar que a senhora ficou agressiva em bater o pé no chão. Só por causa disso? É, porque machucou, doeu bastante. Eu estudei psicologia durante sete anos na faculdade porque eu repeti. Então eu sinto que tem alguma coisa em seu interior que você não quer confessar para mim. Essa sua agressividade com a pedra pode ser algo a mais. Pode ser uma agressividade que você está escondendo de mim, mas que você agride outras pessoas ao seu redor. Você está escondendo alguma coisa de mim? Não. Tem certeza? Tem. Eu soube, quando uma das suas filhas me ligou pedindo para te consultar, ela falou que você é uma pessoa muito afobada. Você gosta de um tempo ansiosa, você gosta de ficar agradando muitas pessoas, é verdade? Agradar as pessoas, fazer comida o tempo todo, arrumar a casa, é assim? É verdade, não é? É verdade, eu sou ansiosa, eu gosto das coisas na hora. Eu não gosto de pedir duas vezes. E quando você pede duas vezes, você pediu uma vez e a pessoa não atendeu as suas ordens. Porque você, você é a, como é que se diz, é a autoridade suprema da família. A senhora não é a mais velha da família? Então a senhora é a autoridade. Então as pessoas têm que te respeitar. Isso não é psicologia que está dizendo. Qualquer pessoa sabe disso, que se você é a mais velha, você é a autoridade. Como que a senhora lidar quando a pessoa não respeita o que você fala? Eu fico nervosa, puxa, obrigada. E a sua filha respeita o tempo todo o que a senhora fala? Ela sempre está com os sorrisos abertos a atender o que a senhora manda? A sua filha que mora contigo? Não. De vez em quando ela, ela caga por o que você diz. Não é verdade? Não é verdade. Você tem outros filhos? Tem outros filhos? Tenho. Quantos? Dois. Dois? Três. Como é a sua convivência com eles? Muito bem. Super bem. Eu entendo muito bem com eles. Bem, eu soube, por fontes seguras, que uma das filhas é meio, como eu vou dizer, estressada. A mais velha é meio estressada, assim. Ela gosta de tudo. Ela é até muito boa como cozinheira. Mas, nos outros sentidos, ela é uma chata agressiva. Como você define essa filha? É, eu entendo ela, eu vou levando. É a forma dela ser. Então, você compreende o jeito dela ser. Ok. E a outra filha mais velha? Falaram para mim que ela é uma pessoa também ansiosa, afobada, com faxina, né? Ela quer o tempo todo ficar agradando, agradando, agradando as pessoas, a família, a igreja. Como você vê isso nessa sua filha? Pode falar, à vontade. Se eu não me engano, o nome dela é Débora. É isso? Eu achei que ela é como ela é. Ela é a única que é casada. Não, tem o filho que é casado e a filha. O filho é o mais novo. E a senhora tem quantos netos? Cinco. Qual é o relacionamento com eles? Como é que é o relacionamento com eles? Tá bom. A senhora faz acepção de pessoas? Não. Nem dos filhos, nem dos filhos. Família não, é tudo igual. É todo mundo igual. É. Um neto disse, quando me ligou, que a senhora gosta mais de um do que dos outros. Não, é igual. Ela disse que o neto mais velho é o mais preferido. O Leandro, se eu não me engano, é o mais preferido que os outros. Os outros, a senhora até gosta, assim. Mas não é aquele gostar, como a senhora gosta, do Leandro. Isso é verdade ou é mentira? Todos são iguais. Perante a lei da família, todos são iguais. O amor é o mesmo. Amor. A senhora tem mais alguma coisa acrescentar sobre a sua família? A senhora tem mais alguma coisa acrescentar sobre a sua família? Não. A senhora tem algum sonho? Não. Qual foi o seu maior sonho que você realizou? Você era pequena, era jovem, tinha um sonho e conseguiu realizar. Tem algum sonho que você não conseguiu realizar? Vários, mas não vou dizer, não vou falar. Tá. Tá doendo muito. Olha como tá inchado. Onde você bateu isso? Tá uma rola, tá vendo? Onde foi que tu bateu isso? O pé? No canteiro, lá de frente, no ponto do ônibus, naquela árvore. Quando eu vi bater, assim, naquele canto, naqueles canterinhos. Fica árvore plantada. Tá. Vou colocar a minha voz, Rafael. Tá. Não curto essa entrevista da Comunika. Não curto essa entrevista da Comunika. Porque...